Alguém aqui tem dificuldade de lembrar do passado? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não lembrava de nada. Eu dava vida às minhas fotos. Eu pegava minhas fotos de aniversário, minhas fotos na praia, minhas fotos de viagem. E eu criava uma história a partir das minhas fotos. Camila, por que isso acontece? Defesa do cérebro, das dores do passado. Uma coisa impressionante. Nunca falei isso no CIS, mas enfim. Sentir de falar agora, quanto mais dificuldade você tem, mais significa que o seu cérebro, para te proteger, ele encapsulou essa memória. E ela está guardadinha. Mas não pense que ela está guardadinha aí, inerte. Não. As consequências dela estão na sua vida todos os dias. A única diferença é que você não lembra de onde nasceu essa dor. Mas ela está lá. Olha o que aconteceu com a Camila, com aproximadamente 10 anos de idade. No meio dessa confusão toda, desse lar faltando paz. De mentira. Para mim, era uma mentira. A casa vivia em festa e eles dois viviam o inferno. Isso é uma mentira, verdade? É uma mentira. E aí, a minha estrutura emocional resolveu fazer uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Vou dar trabalho na escola. Pode ser que alguém me enxergue. E aí, imagino o que é que essa mãe, raivosa, impaciente, irritada, rancorosa, sem perdoar o pai, que olhava para mim e dizia assim, minha filha, aprenda comigo. Eu, além de todos os problemas da casa, eu agora arrumei mais um adjetivo para mim, gente. Mais um post-it. Agora eu era vagabunda. E olha que louco. A escola chamava minha mãe, meu pai e dizia assim, o que é que houve? Ela era melhor na sala. O que é que está acontecendo na casa de vocês? Na nossa casa, nada. E aí, um monte de adjetivos novos, né? Mas, enfim, 12 anos de idade. E enquanto ela brigava, olha que louco. Enquanto ela brigava, ele passava a mão na minha cabeça e dizia, não fala assim com a minha filhinha, não. Minha filha, quer estudar, não é? Gente, ele me acordava todos os dias, até o terceiro ano científico. Deitava na minha cama e na cama da minha irmã. E dizia assim, não dá para aula não, minha filha. Desse jeito. Você precisa disso não. Eu tenho certeza que ele só fazia isso porque sabia que eu ia. Dois mundos. Duas realidades. Permissividade. Agressividade. Omissão. Ausência. Desconexão com a realidade. Crítica. Acusação. Cobrança. Invalidação. Não fez mais que obrigação. Dois mundos. Completamente diferentes. Como é que foi na sua casa? O que é que você viu? O que é que você ouviu? O que é que você sentiu? Qual é a consequência que hoje tem na sua vida? E sabe o que é pior? É que todo machucado machuca. E qual é a consequência na vida das pessoas que você ama hoje? Porque você está machucando do jeito que você foi machucado. E aí cheguei aos 12 anos de idade. E ele entra no carro em casa feliz. Dorinha, dorinha. Gritando no meio da sala. E era o que foi, ó. O que você mais queria acontecer. Uma nova promoção. Vamos voltar para Fortaleza. Vocês entenderam, né? O que? De novo? Mais uma vez. Eu vou abrir mão da minha carreira, do meu dinheiro. Da minha casa, da minha vida, dos meus amigos. Por causa da sua vida. E aí presta atenção no que acontece agora. Chegamos em Fortaleza. E a família, meu pai filho único. A mãe morreu do parto dele, né? Meu pai filho único. Então a família da minha mãe sempre foi a nossa família. E minha mãe tem apenas um irmão. Escuta aí. Então por ela ter apenas um irmão, a gente sempre foi muito próximo dos primos segundos. Era uma extensão da família. E eles prepararam um almoço de domingo, de boas-vindas para a família. A mesa enorme. Todos os primos, todas as primas. Os tios, tudo sentado à mesa. E o que é que uma menina de 12 anos, quando chega numa cidade, o que é que ela precisa desesperadamente? De um pequeno grupinho para ela não se sentir sozinha. Eu e você, na juventude, a última coisa que a gente queria era chegar em algum lugar, porque a gente achava que o mundo inteiro olhava para a gente. Alguém lembra disso? Doce ilusão. Ninguém olhava. Mas a gente chegava no ambiente e dizia, meu Deus, está todo mundo olhando. Chegar na escola, meu Deus, está todo mundo olhando. Ninguém olhava. Mas é assim que uma pessoa de 12 anos se sente. Principalmente se for fraturada emocionalmente. Como eu era. E aí eu cheguei nessa mesa inocente. Olhei para a minha mãe e disse assim, mãe, deixa eu pedir uma coisa. Eu só queria estudar na escola da minha prima. Porque eu tinha quatro primas da mesma idade. Então, se eu estudasse na escola, que as quatro estudavam, eu me sentia acolhida. E ela na frente de todo mundo. O que eu atravessar a cidade inteira para levar uma vagabunda para a escola? Esquece. Você vai estudar onde eu quiser. Na frente de todo mundo. Humilhação, constrangimento, culpa, desqualificação, comparação. Tudo em um minuto. E aquele dia mudou a minha história. O irmão da minha mãe, que me amava muito, chegou para mim e disse, minha filha, vem cá. Me levou. Eu estava morrendo de chorar. Me levou para o cantinho da sala, olhou meus olhos. Eu lembro que ele se abaixou para ficar da minha altura e disse assim, minha filha, olhe para mim, olhe para o seu tio. Se você me prometer que a partir de hoje você vai estudar, como eu sempre estudei, se você vai voltar a ser quem você era, eu compro a sua briga, nem que eu atravesse a cidade e eu lhe pego na sua casa e levo para a escola todos os dias do ano. Eu só quero que você me prometa. E aos prantos, com muita, muita, muita dor na alma. Não era no coração, era na alma. Eu olhei para ele, tio, a partir de hoje, ninguém nunca mais vai me criticar, vai me comparar ou me humilhar pelo meu desempenho. Nunca mais. Calma, não aplauda porque é ruim, não aplauda. Presta atenção, presta atenção. Camila, você cumpriu a sua promessa num nível de fidelidade que eu nunca vi na vida, de poucas pessoas. A partir daquele momento eu virei a melhor aluna da sala, eu fui a melhor aluna da faculdade, eu fui a melhor aluna da pós-graduação, onde eu colocava os meus... Os meus cadernos eram disputados na época de prova, porque eles eram uma perfeição. Todo mundo queria xerox no meu caderno para estudar. Todos os professores me conheciam pelo nome, todo mundo me queria nos grupos de trabalho. Eu, com 23 anos de idade, acabei a faculdade com 21, comecei a trabalhar, eu consegui o estágio mais disputado, eu sou analista de sistemas de formação, eu consegui o estágio mais disputado, na época, em Fortaleza, para a minha área, concorrendo com 225 pessoas, estando no primeiro semestre da faculdade. Eu entrei com pessoas que estavam no sétimo. Eu cumpri à risca a minha promessa. Com 23 anos, eu fui ser gerente de uma das maiores empresas do Brasil, na área de limpeza urbana e construção civil, o Factor Hotelaria, com 23 anos. Fui ser gerente de tecnologia. Fui gerenciar mais de 30 pessoas que tinham a idade de ser meus pais. Eu me vestia de uma senhora para ser respeitada pelos homens, porque eu sempre trabalhei com homens. Com três anos nessa empresa, os presidentes me chamaram, perguntaram se eu queria assumir a superintendência de limpeza urbana. Gente, eu não tinha ideia do que era um caminhão, truque, trucado, lixo, incinerador, um mundo novo. Mas a minha crença de capacidade era tão alta. Porque eu tinha entendido que eu só tinha valor se eu fizesse, se eu fizesse muito bem feito. Que eu dizia, estou dentro, me dê só um tempo e bote o melhor profissional que você tem na área que eu vou aprender. E eu aprendi. E eu fiquei sete anos nessa função, até eu pedir para sair para vir trabalhar com o Paulo. Então eu cumpri a minha promessa. A pergunta é, a que preço? A que preço?